Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a nova ordem de deliberação, informo que o item de número 4 foi retirado de pauta. Os processos eram deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens de 5 a 25 que compõem o bloco. Na sequência, os itens 2, 1 e 3. Dessa forma, eu submeto à deliberação da diretoria o bloco da pauta. E informo que as respectivas minutas de atos e votos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. O indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, então, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 5 a 25. Voto pela aprovação do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo.